O ator Gerson Brenner vive um drama. Atenção, lembra do ator Gerson Brenner? Olha ele aí. O que aconteceu com o Gerson? Foi vítima de um assalto, levou um tiro, ficou com sequelas. Ele precisa de um equipamento que custa caro e ajudaria muito a melhorar a qualidade de vida do ator. A esposa dele fez um apelo. O Fabiola, o Gerson Brenner, quando ele sofreu esse ataque, vítima de um assalto, ele estava no auge, né? Estava no auge, tinha acabado de fazer uma novela, estava fazendo uma novela. Tinha o papel principal, o filho da dona Armênia. Armênia, na novela, né? Que era a Arací Balabanian. E estava assim, ele estava no auge do sucesso, tinha uma carreira aí mais... Melhor ainda pela frente, e aí aconteceu esse assalto. Isso foi em 1998, e ele ficou com sequelas. Por exemplo, hoje em dia, ele tem dificuldade para sair da cama, para tomar banho, para ir para a cadeira de roda, para o carro. Ô, Fabiola, ele estava em São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, a bordo do seu carro. Ele estava num veículo Golf, se eu não me engano, um Golf verde. E ele, os bandidos, usam esse modus operandi, essa forma de agir até hoje. Jogaram uma pedra, ele teve que parar o carro, trocar o pneu. Curou o pneu, né? Aí anunciaram o assalto, ele muito forte, tentou lutar com o bandido, tinha um lá junto, que deu um tiro nele, acertou o Gerson. Isso, e aí depois disso, ele, graças a Deus, ficou vivo, né? Mas se salvou, mas ele nunca mais, infelizmente, nunca mais voltou a ser como era antes. Essas fotos aí são dele atualmente, né? Ele vive numa cadeira de rodas, ele precisa de ajuda. E o que está acontecendo é o seguinte, a mulher dele, a Marta, Marta Mendonça, está dizendo que eles não estão conseguindo achar cuidador homem, um homem para cuidar dele, porque precisa de cuidador homem, não cuidador a mulher. Tem que ser homem, porque o homem tem mais força para carregar, ajudar o Gerson. Ele está muito pesado, né? É, ele está pesado, então ele precisa ajudar para ele sair da cama, para ele ir lá, leva ele da cama para tomar banho, para colocar na cadeira de rodas. Ele está com muita dificuldade disso. Ou ter esse equipamento. Ou ter esse equipamento que ela está pedindo aí, e ela gostaria que alguém ajudasse ela a conseguir. Ela fez até um vídeo para a gente. Vamos ver? Vamos ver. Amigos do Balanço Geral, meu nome é Marta, eu sou esposa do Gerson Brenner. Eu gostaria muito de fazer um pedido para vocês. Já estou tendo um problema super sério com relação a cuidador. Está muito difícil conseguir cuidar do sexo masculino e forte, porque ele é super grande. E eu acabei sabendo que existe um aparelho, que é o Jack, que faz uma transferência para todos os lugares. Então, se alguém, de repente, puder presenteá-lo com isso, para nós seria uma bênção muito grande. Eu agradeço muito. Boa tarde. Bom, e a gente pode ajudar dessa maneira, que a gente gosta muito do Gerson, se alguém puder... O Jack é um aparelho que você tira, a pessoa senta na cama, e ele como se fosse um... Mini guindaste. Isso, isso. Mini guindaste. Isso, isso mesmo. Isso aí traz, vem para a cadeira, aí movimenta, aí não há necessidade, porque eu entendo ela como é que é. Você faz muita força. E se não tiver um homem para fazer uma força, no caso dele, inclusive... Que é muito forte. Agora, tem muita gente que tenha, quem sabe tenha esse aparelho, e tenha ficado em casa, porque tem o que não usa. Não usa, exatamente isso. Pode ajudar, né? Cláudia, podemos colocar... Como a gente não colocou contato dela, nada, vamos colocar o nosso e-mail aqui, o Fale com a Record. Por favor, coloca aí o e-mail. A pessoa, às vezes, quer se comunicar, não sabe como. E-mail, fale com a Record, arroba recordtv.com.br. Olha, quem fez uma matéria muito legal sobre eles, né? Foi o R7, R7.com. A Aurora Aguiar fez uma matéria bem legal. Quem quiser ler essa matéria sobre ele, é só entrar no R7. Beijinho para a Aurora. Vamos lá? Beijinho para a Aurora.